E aí brisada medonha, se liga na dica, se inscreve aqui no canal, ative esse sininho medonha que tem que ficar com aqueles risquinhos ali pra estar ativado Mas pra receber mesmo as notificações, deixa um like e um comentário maroto Se tu não tem nada pra comentar a respeito do vídeo, deixa uma palavra aleatória, tipo arroz Que daí o YouTube vai entender que tu quer mesmo receber as notificações Olá gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim O vídeo de hoje é a minha resenha do creme amido de milho da Scala Vocês tinham me indicado aqui nos comentários que eu experimentasse a maionese vegana da Scala Quando eu chego na farmácia tá os dois, um do lado do outro A maionese vegana e o amido de milho E daí eu olhei ali pros potinhos e pensei, como eu sou temosa, eu escolho esse daqui Mas gostaria de dizer pra vocês que a minha sobrinha Patrícia fez uma resenha Da maionese vegana da Scala Então depois de assistir esse vídeo, passa lá no vídeo dela que vai estar aqui o link na caixa de informações Scala amido de milho 2 em 1 Ele é creme para pentear e também creme hidratante Eu usei só como máscara hidratante, não usei como creme para pentear Mas tô aí nas pilhas Amido de milho, manteiga de carité, óleo de coco e depantenol Amido de milho e depantenol são hidratantes e manteiga de carité e óleo de coco são nutrição Então ele é uma hidronutrição, tu experimenta e vê qual resultado ele dá no teu cabelo Se mais pra hidratação, mais pra nutrição e daí tu encaixa aí no teu cronograma capilar Ele também é liberado e é vegano Tá aqui, creme de tratamento condicionador, sem sulfato, parabéns, petrolato, silicones e óleos minerais Ele tem aqui as instruções de uso e tal, numa letrinha impossível de ler Então eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui, pá, daí tu dá uma pausa no vídeo e lê Vou mostrar pra vocês o resultado E aí E aí E aí E aí Então, eu já usei ele como condicionador, como uma hidratação rápida no banho e também numa hidratação mais longa. E, claro, também fiz misturinhas. Vocês sabem que eu tive um corte químico, né? E meu cabelo tá todo errado, porque eu tô aqui pra isso mesmo, não é mesmo? Então, meu cabelo precisa de tratamentos mais potentes. E as máscaras da Scala, elas são mais de manutenção e não de reconstrução, restauração, recuperação. Então, o melhor resultado que eu encontro no meu cabelo sempre é quando eu faço misturinhas, quando eu acrescento óleo de coco, glicerina ou alguma ampola. Hoje eu usei só ela pra mostrar pra vocês aqui o resultado e tá legal, não tá, gente? Mas quando eu faço as misturinhas, é ainda melhor. Ela reduz o volume, mas não é aquela coisa de, minha nossa, eu tinha um Black Power e agora tá aqui, cabelo de japonesa. Não, gente. Mas dá uma reduzida, sim, no volume e dá uma alisada boa. Porque, claro, vocês sabem que eu fiz escova, mas normalmente eu faço escova e deixo meu cabelo, assim, com uma escova modelada. Ela tem umas ondas. E aqui, ó. Não, ele tá bem lisinho até as pontas. Porque ele dá, realmente, um efeito mais liso. É isso. Não é que dá uma alisada. Ele dá um efeito mais liso. Eu curti bastante porque é um quilo de creme por um precinho ótimo e ainda dá bons resultados. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, comente se vocês já usaram ou não essa escala amido de milho e o que vocês acharam, caso tenham usado. Não esqueçam de passar também no vídeo lá da Patrícia para conferir a maionese vegana. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.